E aí galera, beleza? Aqui tá falando ao Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje vamos falar sobre as vendas do Xbox One e do Playstation 4 E também sobre a pré-venda de GTA V para PC A Rockstar veio de novo mitando e você vai entender tudo no Patif News de hoje Bom, e vamos começar falando que a Microsoft e a Sony já divulgaram aí as suas vendas E não tem números muito exatos sobre o mês de dezembro e novembro com relação ao mundo Afinal de contas precisa de uma apuração, precisa ver o que foi realmente só para os lojistas O que foi para o consumidor final e tudo mais Mas, ao que tudo indica, o Xbox One já vendeu mais do que o Playstation 4 em novembro e dezembro E também está começando bem o mês de janeiro, jovens O Wii U também teve ótimas vendas Os Amiibus já chegaram a 2.6 milhões de unidades comercializadas Inclusive aquelas leiloadas a valores absurdos, certo? Absurdos mesmo Mas o ponto é que realmente as mudanças de estratégia de venda da Microsoft estão dando resultado O Xbox One está vendendo bem, está superando o Playstation 4 aos poucos Obviamente o Playstation 4 ainda vendeu muito mais do que o Xbox Mas, afinal de contas, a Sony veio se mantendo muito à frente durante o último ano Então agora no finalzinho o Xbox começou a tirar um pouquinho dessa vantagem, né? Vale frisar que muitos membros da Network Machinima receberam um e-mail falando que a política de publicar vídeos e monetizar Dos jogos da Microsoft, ou seja, Forza, Age of Empires, Halo Enfim, diversos jogos que foram produzidos pela Microsoft Games agora terão mudanças nas regras de monetização Os vídeos só poderão ser monetizados no Twitch.tv e no Youtube Além disso, todos os vídeos terão que conter uma anotação especializada Falando que todos os direitos de imagem pertencem a Microsoft, pessoal Ainda já gerou bastante barulho a hora que essa nota chegou Mas ainda não está direito especificado data, situação, como é que funciona direitinho isso aí Aparentemente foi só uma prévia do Machinima Recebendo qualquer novidade, você youtuber fique de olho Pois eu vou informá-los aqui de como você deve proceder para postar os seus games Eu também vou dar minha opinião sobre isso, mas em outro vídeo Porque essa história ainda vai dar muito pano pra manga, amigo E é o seguinte, já está liberada a pré-venda do GTA V para PC, jovens Mas Patife, o jogo lança só em março Pra que eu vou comprar ele hoje? Qual que é a minha vantagem nisso? Esse negócio de pré-venda é a maior furada que eu já vi na minha vida, rapaz Pare de me enrolar Galera, eu tenho que concordar com vocês que esse negócio de pré-venda Há um tempo já não vem fazendo muito sentido Você fazia a pré-venda do jogo, você comprava o jogo na pré-venda E aí você ganhava uns itenzinhos in-game Uma arminha diferente, um pouquinho mais de dinheiro e tudo mais E aí a Rockstar, com aquele sisteminha de microtransação deles Já transformaram isso em algo mais agradável nas versões de consoles Dando bônus de 500 mil dólares para todos aqueles que comprassem as primeiras unidades do game Mas agora na versão de PC, a Rockstar realmente provou O porquê que ela é a mais amada das atuais empresas dos games pelos gamers Por um simples motivo Comprando o jogo até o dia 1 de fevereiro Além de 1 milhão de dólares bônus no GTA Você também vai ganhar mais um bônus de 300 mil dólares E vai ganhar também um jogo da Rockstar Totalmente de graça, pessoal Pois é As pessoas perguntaram para mim no Twitter Como é que elas podem executar a compra E se realmente é na Steam ou não é Aparentemente, a única desvantagem disso É que isso não vale para a Steam, jovens O jogo para a Steam ainda não foi colocado à venda Pelo menos não enquanto eu estou gravando esse vídeo Pode ser que a essa hora ele já esteja à venda Mas o ponto é que se você quiser esse jogo gratuito Você precisa comprar pelo launcher lá da Rockstar e tal Esse launcher não é muito bom E aí você vai ganhar o jogo também nesse launcher Eu não sei, não tem muitos detalhes sobre isso Eu só sei que se você comprar lá pelo Rockstar Que eu particularmente não vou fazer Porque eu não gosto muito daquela ferramenta Você ganha também gratuitamente um jogo da Rockstar Da linha Rockstar Que pode ser desde o Bully até GTA Clássico Ou Max Payne 3, jovens Ah, tem Manhunt também, as ofertas estão boas Então, se você gostar de baixar as coisas por esse método aí Não ser muito chegado em Steam, essas coisas Talvez está aí a opção Eu vou deixar o link para a Newswire da Rockstar e dessa notícia Aí na descrição E lá vai ter o link da compra Mas honestamente Eu não recomendo que você compre desta maneira, ok? Fiquem de olho aí no canal que eu vou trazer novidades Sobre como eu acho que vai ser a melhor maneira Para que vocês possam comprar o seu GTA V, beleza? E é assim que vamos terminando mais esse episódio do Patife News Eu espero que vocês tenham gostado E eu espero que vocês deixem as suas opiniões aí nos campos do comentário A minha ideia é de que a partir de hoje Todos os dias a gente tenha por volta desse horário aqui Um vídeo resumindo as principais notícias do dia Que nem foi esse de hoje Então eu preciso muito da sua avaliação E se você gostar, se você acompanhar aí Todo dia eu conto com a sua presença aqui no canal, beleza? Se você gostou, então não esquece de avaliar Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima e valeu!